Meu nome é Narelle Rodrigues, eu sou de Santo André, São Paulo, e nesse Dia do Amigo eu quero deixar minha homenagem a Jesus, que, como ensina irmão Paiva, é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho, e está sempre ao nosso lado nos intuindo, nos amparando. E um feliz Dia do Amigo a todos!